Olá Salsinho, é Marcelo Pilon do site memoriadainter.com.br, Rádio Mix e Rápido No Ar. Salsinho, você é um jogador de vasta experiência, jogou em vários clubes e a situação que a Internacional passa hoje é uma situação que talvez não seja novidade para você por experiência. Salsinho, basicamente o Vinícius Bergantinho alterou o time, colocando você de titular na partida contra o Palmeiras, teve um bom desempenho e agora tem três chamadas finais, dois jogos fora de casa e o jogo no Limeirão contra o São Bernardo na próxima semana, onde a Internacional ainda tem chance de rebaixamento e tem uma chance de se classificar para a próxima fase. Como trabalhar e, sobretudo, você usar a sua experiência para essas três finais. Grande abraço para você e um excelente jogo amanhã em Novo Horizonte. Estaremos lá acompanhando vocês. Boa tarde, obrigado. Sabemos da nossa objetiva na competição, sabemos que ainda brigamos por coisa grande no campeonato, nosso foco ainda continua em busca da classificação, sabemos que é um jogo extremamente difícil, um time que vem brigando para se manter no campeonato paulista, então é um nível de concentração muito alto, procurar ter uma competitividade muito grande, procurar fazer com excelência o que foi treinado para que a gente possa voltar de Novo Horizonte com os três pontos. e a gente não foca nisso ainda, é questão de rebaixamento, a gente sabe que temos chance de classificação, então o nosso foco ainda continua na classificação e, consequentemente, buscando esses três pontos aí, a gente acaba subindo na tabela e afastando esse receio de rebaixamento. Boa tarde, Celcinho, é Geraldo Davi da Indie FM. E aí, a Internacional busca a vitória e a classificação em Novo Horizonte? Porque vocês têm feito um bom jogo, só não têm conseguido o resultado positivo, que é a vitória. Bom jogo, boa sorte e um bom trabalho para vocês em Novo Horizonte. Obrigado. Nós vamos lá para ir em busca dos três pontos, para continuar sonhando com a classificação. Acho que, como você frisou, nós fizemos grandes jogos e não conseguimos a vitória. Então, é o que a gente vem se cobrando, de ter excelência, de caprichar nas finalizações, para que possamos vencer. Então, foi cobrado bastante isso durante a semana, que temos que ser efetivos para que a gente possa conquistar os três pontos. Então, fazer o máximo de finalizações, buscar os gols a todo momento, porque brigamos por coisa grande. Então, nada melhor do que a gente fazer um grande jogo e alavancar, sair um pouco desse receio de rebaixamento e começar a pontuar para que a gente possa ficar mais tranquilo na competição. Silvio Silva, do Notícias do Esporte. Seu senhor, boa tarde. Você tem entrado, às vezes, muito bem, né? Tanto que agora se tornou titular. Que recado você pode deixar agora para o torcedor? Restando apenas três jogos. Novo Horizonte, no São Bernardo em casa e Santo André fora. O torcedor pode acreditar ainda numa classificação ou ainda se preocupar com o fantasma do rebaixamento. Um abraço, bom jogo e que vocês consigam fazer um bom trabalho lá e trazer pontos para a Limeira. Conte sempre com o Notícias do Esporte. Boa tarde. Sempre estive trabalhando muito, né? Esperando essa oportunidade de poder atuar os 90 minutos. Tive a oportunidade de entrar em alguns jogos, procurar agregar minha experiência, né? E hoje, com a titularidade, eu procuro colocar em prática o que eu vinha fazendo nesses meses de trabalho. A gente foca em classificação, a gente não pensa em rebaixamento. Temos três jogos extremamente difíceis, dois deles fora de casa. Então, é se entregar, se doar mais. Ser mais efetivo, como eu frisei, para que a gente possa conseguir nossos resultados. Então, foco total, empenho, colocar em prática o que o professor Vinícius vem colocando, para que a gente possa sair vitorioso no decorrer dessa reta final de campeonato. Boa tarde, Celsinho. Aqui, Igor Sedano, Rádio Mix e Rápido no Ar. Celsinho, uma semana decisiva, né? Completamente para a Inter de Limeira. Enfrenta, querendo ou não, um adversário direto aí, na briga da parte de baixo da tabela. Uma vitória que significa muito, né? Neste domingo, contra o Novo Horizontino. A Inter de, teoricamente, brigar por não rebaixamento, passa a brigar por uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista. Como vocês estão lidando com esta semana da Inter de Limeira? Uma semana muito importante, como eu digo, como eu disse, né? E desta questão de, no momento, estar brigando para não cair. E, dependendo de uma vitória, você pode passar a brigar para se classificar na segunda fase. Como está sendo esta semana sua e dos jogadores, principalmente? Valeu, um abraço e boa sorte. Obrigado, um abraço. É, semana de cobrança, né? Acho que, quando os resultados que a gente tenta buscar de três pontos não vêm, a cobrança tem que ser individual, muito grande, e coletiva também. Para que a gente possa fazer diferente nos jogos que estamos atuando. Fizemos grandes jogos, mas não vencemos. Então, essa chave tem que virar, tem que fazer um bom jogo, um jogo com excelência, para que a gente possa conseguir os três pontos. e ficar mais tranquilo, né? Com essa questão que muitos tocam do rebaixamento, para poder sair um pouquinho desse aperto, dessa zona incômoda, e poder conseguir o objetivo que é manter o clube na divisão do Campeonato Paulista. Então, foco total, elenco totalmente motivado para esses três últimos jogos que temos. Temos dez dias aí para fazer diferente, para a entrega ser diferente, para a gente conseguir concilidar o time, manter na Série A do Campeonato Paulista e conseguir a classificação.